Pode sim, tá de boa, que hoje ela não vem e traz o videogame seu, que hoje nós pode jogar Minha mãe nunca vai descobrir, ela nem vai saber, porque ela foi viajar e só volta quando amanhecer Vamos comprar uns biscoitos, tudo bom, porque dinheiro eu achei dentro daquela bolsa Eu queria comprar um Danone, o que você acha? Já que você achou esse dinheiro, por que não levar umas oito garrafas? Fiz umas comprinhas, dinheiro bem gasto, nós pode comer sem ninguém, enche o saco A tarde inteirinha, sem minha mãe do lado, gente pode até desenhar o quadro A tarde inteirinha, sem minha mãe do lado, e no sofá pulamos com sapato Fui na cozinha e quebrei os pratos, mas tô nem aí, minha mãe tá no trabalho Vamos virar a noite acordado Mano, olha lá, tá vindo a sua mãe, o que ela tá fazendo aqui o dia já raiou A gente tem que tentar arrumar toda essa casa, senão ela vai ter uma crise Vamos começar por essas garrafas Olá minha mãezinha, tava com saudade, queria te ver, te amo muito, cê sabe Sem você aqui, fiquei desesperado, nem consegui dormir, porque tava preocupado Achei Isso é um caco, o que você fez, seu menino atentado Eu não acredito, meu sopa mais caro, o que você fez, o joelho todo de barro O que essas comidas, aqui embaixo, achou que eu não ia ver, tô decepcionada E onde tá meu dízimo, o que cê fez foi pecado É que eu achei que ele tava ali jogado Vai ficar de castigo já pro quarto Mano, olha lá, tá vindo a sua mãe, o que ela tá fazendo aqui o dia já raiou A gente tem que tentar arrumar toda essa casa, senão ela vai ter uma crise Vamos começar por essas garrafas Olá minha mãezinha